Me diz aí, você já tentou entrar em contato com uma agência de palestrantes? Já pediu para fazer parte do site delas? Se você já fez isso, você percebeu como é difícil se aproximar das agências, certo? Nesse vídeo, eu quero te dar algumas dicas do que não fazer para facilitar o seu acesso às agências de palestrantes. Meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. Fala palestrante, aqui é o Lucas Lopes, especialista em marketing e fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o assunto desse vídeo de hoje tem tudo a ver com isso, com agências de palestrantes. Inclusive, se você ainda não sabe, eu compartilho o dia a dia da minha agência de palestrantes lá na minha página do Instagram. Então me segue lá, arroba FicaDicaPalestrante. E me manda um oi para eu entrar no seu perfil e conhecer você um pouquinho melhor também, beleza? Se ser um palestrante desejado por empresas de todo o país é um objetivo seu, eu sugiro fortemente que você se inscreva aqui nesse canal e já sai curtindo aqui esse vídeo, porque o conteúdo de hoje é muito interessante. Vamos lá? Olha só, eu já quero começar esse vídeo com o pé na porta, te dizendo o seguinte, você não deve focar em agências de palestrantes. Para de correr atrás de agências, esquece as agências. Se a agência aceitar te cadastrar no site deles, se eles vão te indicar para os clientes deles, se eles vão lembrar de você, cara, isso definitivamente não está dentro do seu controle. Por isso a minha sugestão é que você esqueça o que está fora do seu controle e foca no que está dentro do seu controle. Quanto mais você focar no que está dentro do seu controle, maiores são as chances de acontecer de todas as agências correrem atrás de você. O seu foco deve estar em aumentar a percepção de valor nos seus seis pontos de contato com o cliente. Quando você faz isso, a força da sua marca começa a atrair as empresas. E quando isso acontece, as agências consequentemente são atraídas por você, porque as empresas também são clientes das agências. E olha só, estou até pensando em gravar um vídeo falando mais sobre percepção de valor, mas antes dele, eu já fiz um vídeo falando sobre posicionamento, que é algo até mais importante do que a percepção de valor. Ou seja, é um vídeo obrigatório para você assistir. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele logo aqui nos destaques para você assistir esse vídeo logo após esse daqui que você está assistindo, falando sobre posicionamento. Não perde ele porque ele é muito importante, tá? Então vamos lá, voltando para o nosso assunto, para que você esteja 100% preparado para esse momento em que você vai estar com o seu posicionamento totalmente definido, despertando uma alta percepção de valor nas empresas e atraindo as empresas e as agências para perto de você, eu vou compartilhar agora com você o comportamento das agências de palestras e o que você não deve fazer para entrar em contato com elas. Tá bom? Então vamos lá. Como eu te disse alguns vídeos atrás, no processo de contratação de um palestrante existem diferentes personagens que podem te atrapalhar ou te ajudar na hora da sua contratação. Eu vou deixar esse vídeo também aqui nos destaques para você assistir depois, tá? Se você já assistiu, você viu que existe um cara que influencia, ele pode influenciar positivamente ou negativamente se você vai ser o palestrante contratado para aquele evento ou não. Quando uma agência está na jogada, na contratação de um palestrante, você passa a ter dois influenciadores que podem jogar contra ou ao seu favor também. Por isso, é super interessante que você saiba o que te afasta desse influenciador que pode até te queimar em alguns casos. Vamos lá. Algumas dicas do que não fazer com as agências, tá bom? Primeira dica é não enviar e-mail padrão para as agências, simplesmente falando que você é um palestrante e perguntando o que é preciso para estar nesse célebre banco de palestrantes. Cara, todo mundo faz isso, não faça isso. Se apresente utilizando o seu posicionamento, porque ele é o que te torna diferente de todos os outros palestrantes. Por isso que eu te disse que é super importante que você assista o vídeo sobre posicionamento. Segunda dica, não fale sobre você. Fale sobre o que você tem a oferecer para a agência, para os clientes daquela agência. Terceira dica é não é necessário oferecer porcentagem de comissão para as agências. De novo, todo palestrante faz isso. Olha só, a maioria das agências colocam o preço da comissão à parte do preço do palestrante. Ou seja, não faz diferença se você tentar oferecer como um diferencial dar 50% da sua comissão para a agência. Fazendo isso, você só vai perder margem de lucro e ainda por cima, você vai ser visto como um palestrante igual aos outros. Porque todo mundo faz isso, como eu já falei. Agora, se você aprender a apertar um parafuso que eu vou te contar agora, você vai cair nas graças das agências. Toda agência de palestrante gosta disso. O que desperta atenção e interesse das agências é parceria. Isso é tão importante que eu vou gravar um outro vídeo só falando o que fazer. Esse foi o que não fazer para se aproximar das agências. O próximo vai ser o que fazer para te deixar mais próximo das agências. Se você não quiser perder esse vídeo, cara, já clica aqui no sininho para ser notificado assim que eu postar um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esquece de deixar a sua curtida, beleza? Tamo junto e qualquer coisa, conta comigo.